Três formas de usar o lip tint. A primeira é no rosto, como blush. Aplique e espalhe com batidinhas pra dar aquele efeito coradinho de saúde. Fica um aspecto até bronzeado, como se você tivesse pegado sol de praia. Com batidinhas e aos poucos, para não ficar muito intenso ou manchado. A segunda forma é com o lip tint, aplicando e já espalhando pra ficar mais natural. E a terceira forma é um lip tint mais concentrado, pra deixar bem pigmentado no lábio. Aplique camadas e não esfuma. Deixa o like se gostou e se inscreve no canal.